Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, o governo norte-americano continua os ataques aí contra a Binance, contra as criptomoedas num contexto geral, só que aparentemente o Bitcoin tá indo, tá continuando a vida dele, tá seguindo adiante sem se importar com essa crise, né? Então o improvável aconteceu, eu até cheguei a falar em um vídeo que eu acreditava que isso poderia acontecer, que cada vez menos o governo norte-americano tem impacto a respeito do preço do Bitcoin e agora a situação aparentemente está favorável, então vamos entender esse ponto, vou te convidar aí a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí, tem dados aí, resultados aí agradáveis e eu tô compartilhando com vocês periodicamente, principalmente lá no canal Marcos Eduardo, tá? Bom, então vamos lá, a gente sabe que a Binance tá sendo atacada aí pelo governo norte-americano, né? Aqui no Brasil começou a rolar uma influência por conta disso, a Binance será convocada pela CPI das criptomoedas, queremos saber a saúde financeira da empresa, isso foi o deputado Áureo Ribeiro, né? Que quer convocar a Binance pra CPI e tudo, mas assim, né? Se o próprio governo norte-americano, eles não conseguiram ainda mostrar nenhuma prova ou evidência que existe um risco iminente, quanto mais o governo brasileiro, né? E eu digo isso por quê? O que que o governo norte-americano falou a respeito da Binance? Veja só, processo da SEC dos Estados Unidos alega que Binance, que Binance US e Chapinzau colocaram fundos de clientes em risco significativo. Daí quando você vai ver, nossa, tá em um risco, né? Vamos ver aí do que que a SEC tá acusando o CISI e a Binance no contexto geral. Daí sobre essa história, sobre essa história dos fundos estarem em risco, é o seguinte, que a conta bancária está sob controle do CISI. Mas peraí, o cara não é o CEO da corretora? Daí você olha e fala assim, pô, não, pera. Esse é o risco? É, porque assim, se você trabalha com Bitcoin e criptomoedas, qual é a forma de você proteger seu capital? É você deixar dentro da sua carteira, dentro da sua wallet. E daí, se você põe dentro de uma corretora centralizada, você já tá sujeito a todo tipo de risco. Corretora ser roubada, alguém da corretora roubar você, a corretora parar de funcionar, ser hackeada, governo bloquear o dinheiro, enfim. Todo esse tipo de problema pode acontecer. A única alternativa de você pular fora disso é ter as criptomoedas dentro da sua carteira. Por que muitas pessoas preferem o Bitcoin ou as criptomoedas ao invés da moeda tradicional? Porque hoje os bancos estão extremamente alavancados. Um banco, muitas vezes ele tem aí 70% a 80% do capital que era pra estar lá parado, rodando. Se você for ver bem a Venezuela, por exemplo, a Ucrânia, o Egito, alguns anos atrás. A primeira coisa que os bancos fazem, quando tem algum tipo de problema, é paralisar os saques. Eles param os saques. Por quê? Pra proteger a população? Não, pra proteger eles mesmos. Por quê? Se a maior parte do dinheiro tá emprestado, rodando por aí, o que tem numa conta bancária é apenas o resíduo. E quando você acessa o seu saldo através do Internet Banking, é só uma emulação de saldo, só uma simulação, não tem aquele dinheiro lá de verdade. Então, em tese, se 20, 30% da população, em um ambiente que todos teriam a mesma quantidade de dinheiro, viesse a sacar sua grana, o banco quebrava. Então, qualquer crise que tenha, você tem que bloquear. Então, assim, o sistema das corretoras ainda não é exatamente igual dos bancos. Por quê? A corretora, quando começa a se alavancar, ela normalmente quebra. Foi o caso da FTX. Ela se alavancou com o dinheiro dos clientes pra financiar o Partido dos Democratas, que hoje é o vencedor aí da... Que hoje é quem domina os Estados Unidos, né? O Joe Biden é do Partido dos Democratas. Então, se ela for fazer o que ela faz com os bancos, é um risco extremo. Mas não é isso que aconteceu, e não é isso... Aliás, não sei se é o que aconteceu, mas não é isso nem que a SEC está acusando a Binance. Está falando que a Binance tem mais controle sobre o dinheiro dos clientes do que o próprio governo norte-americano. E é isso que assusta eles, é eles não terem o controle. Então, eles não conseguem nem bloquear certas coisas da Binance se eles quiserem. Não tem como, porque o Chapengzau, pelo que eles estão acusando aqui, estão afirmando, está acima disso tudo. Então, é a mesma coisa da gente falar, por exemplo, a respeito de sonegação de impostos. Ah, você paga imposto por saúde, segurança, transporte e educação. Ah, eu não quero usar nada disso. Tem que pagar imposto. Ah, eu fui usar e o serviço foi muito ruim. Não dá nem para processar direito, tá? Só para você ter ideia, você não pode reclamar. E daí, se você se recusar a pagar por esses serviços, né, que você paga através do imposto, usando ou não, você é acusado, é um crime, você está sonegando. Só que, será que é justo mesmo você ter que pagar os impostos em relação a isso tudo? Será que é justo você ser obrigado a fazer algo que você não quer? Eu não sei a sua base, tá? A minha base é cristã. Jesus, né, falava pra... Na Bíblia está escrito que a gente tem que ajudar os pobres e tudo mais. Hoje mesmo até postei um versículo a respeito disso, lá no Instagram. Só que, um detalhe muito interessante, ó, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Né? Ah, tá um chroma key aqui, eu não tinha visto. Mas, enfim, no fim das contas, então, é dito muita coisa assim na Bíblia, mas nunca é dito no sentido que alguém deve obrigar você a ajudar os pobres, alguém deve obrigar você a fazer qualquer tipo de coisa. Né? Então, as pessoas, elas têm sempre, tem que ter a opção sempre de ajudar os outros. Ué, mas imposto não é ajudar os outros? É apenas pagar pelo serviço? Claro que é ajudar os outros. Por quê? Se você paga e não usa, e ainda paga um plano de saúde à parte, em tese você está pagando para as outras pessoas, os mais pobres, ajudarem. Se você discorda disso, não é justo que você pague. Agora, o Estado não trabalha com ética, não trabalha com justiça. Ele trabalha apenas com o seu, com o inchaço e a diminuição da liberdade do indivíduo, e sempre em pró de um bem maior, né? Você sempre vai perder parte da sua liberdade para você ter mais segurança. Ah, Marcos, mas é assim que a coisa funciona? Ué, tudo bem, eu entendo que é assim que a coisa funciona. Só estou falando que eu não concordo com isso, né? Tem muita gente que confunde. Muitas vezes ela fica brava, você não está entendendo. Não é que eu não entendo. Discordar é diferente de não entender. Eu posso entender e discordar do assunto, então eu discordo. E tem muita gente que quer o Estado inchado, quer o Estado maior, é a favor dessas políticas mais assistencialistas. E assim, tá bom, eu entendi o seu ponto de vista, eu só não acho certo eu ser obrigado a ajudar os outros. Jesus mandou eu ajudar, mas não significa que eu seja obrigado a seguir o que Jesus mandou. Eu não sou obrigado a nada, né? Ah, não, mas o Estado quer... Não, o Estado quer obrigar, é uma história diferente. Bom, com isso, o Estado, ele sempre quer ter o poder, ele sempre quer estar à frente do indivíduo. E é o que está acontecendo nesse momento. A acusação que rola aqui não é da Binance ter cometido algum crime, não é da Binance ter lesado ninguém ou sobre a possibilidade dela lesar. É sobre a Binance não permitir, tecnicamente, não sei se é isso que está acontecendo, tá? Eu não tenho como afirmar, mas a acusação é essa, isso eu posso afirmar. Essa é a acusação. Então, eles estão afirmando que a Binance está realizando manobras para não ficar debaixo do poder do governo norte-americano, né? E o engraçado é que cada vez menos isso está impactando aí ao preço do Bitcoin. Gente, eu vou ser bem sincero. Se isso daqui fosse em 2017, ó, saiu uma notícia dessa, caí só 6%. Eu vou dizer um negócio, isso daqui não, não, era... Eu lembro que depoimento, às vezes, de uma pessoa que nem tão influente era assim, era coisa de, chegava a 40% num dia só. Mas se você for ver bem, olha só isso aqui. Ó esse candle aqui. De quanto? 16%, só esse candle. Se você soma esse movimento, é um movimento de 28% numa lapada só. E daí depois a recuperação. Deixa eu ver se forma um padrão do Bart aqui, né? Ó, forma até um padrão do Bart. Aqui, que é esse padrão de um candle longo, uma lateralização, logo em seguida um candle longo retornando ao parâmetro anterior de preço. Então, isso daqui, inclusive olhando aqui no gráfico semanal, ainda está indicando uma alta após esse movimento. Para quem não sabe, você tem o candle aqui, né? O corpo do candle. Quando a sombra inferior é maior, dependente da cor do candle... Ah, não vou, ela não vai fazer reto aqui, mas enfim. Quando a sombra é maior e a de cima é menor, isso indica probabilidade maior para alta. Quando é o contrário, né? Quando a sombra inferior é menor, isso indica baixa, topos e fundos descendentes. Então, pela lógica, o quanto o Bitcoin foi afetado não foi nada avassalador, tá? Realmente não foi nada absurdo. E a tendência é, quanto menos o Bitcoin, quanto menos o Bitcoin, aliás, quanto mais o tempo passa, menos esse tipo de coisa vai afetar o preço do Bitcoin. O Bitcoin, existiam épocas em que só o fato de existir a possibilidade do governo norte-americano proibir alguma coisa, o Bitcoin já caía. Hoje, já não significa absolutamente mais nada. Não significa mais nada, tá? Se a Binance se quebrar, vai mudar o preço do Bitcoin? Claro que vai, vai impactar bastante e vai atrasar o mercado, vai ser um problema absurdo. Mas, ainda assim, a influência do governo norte-americano está cada vez menor. Ele está cada vez mais endividado, está cada vez mais desesperado. A última alta que a gente teve do Bitcoin, pra quem não sabe, foi mais ou menos iniciada em março de 2020. A gente teve uma queda expressiva. Aí começou um rali absurdo. Isso porque o governo norte-americano, por utilizar como desculpa o Covid, ele foi lá e começou a imprimir um monte de dinheiro. E o que ele está falando agora, ó, estamos endividados. Precisamos imprimir mais dinheiro e vamos retirar o teto de gastos até 2025. E então, a gente está vendo até uma queda menos expressiva do que a época. Mas a ideia é, né, se realmente isso tudo acontecer, e se continuar nessa linha, o Bitcoin seguir nesse padrão de alta aqui e até ir pra um nível superior a respeito desse canal. Bom, você pode ver, inclusive, outras pessoas falando a respeito disso, tá? Então, inicialmente, ó, essa matéria aqui é do William Sandberg, do Cointelegraph. Então, eles até comentaram também, gente, ó, congelamento de ativos pode estar rolando aí. Mas olha só, o fluxo de saída do Bitcoin da Binance são silenciados, enquanto os usuários evitam vendas em pânico. O pessoal parou de fazer essa venda no modo desespero. Parou. E daí o que acontece? Mais dinheiro vai começar a circular no governo norte-americano. Esse dinheiro primeiro vai pra quem tem mais grana. O pessoal que tem grana vai colocar uma parte em Bitcoin. O Bitcoin, ele consegue reagir de uma maneira muito mais abrupta com uma quantidade menor de dinheiro. Então, proporcionalmente, a quantidade de dinheiro que vai entrar no mercado cripto, agora, nesse novo ciclo, é uma quantidade que pode fazer o preço decolar. Então, simplesmente, podemos estar aí diante de um rally de alta. Especializa e revela o possível rally e aponta o preço do Bitcoin nos próximos dias. A galera tá acreditando nessa possibilidade e eu vejo que isso daqui é extremamente plausível. E você, o que acha a respeito desse assunto? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.